Doze pessoas foram presas em Mosqueira. A polícia chegou até os criminosos por meio de uma denúncia de poluição sonora. Um dos homens que estava no local disse que era policial militar, mas ao fazer a consulta, a PM descobriu que se tratava de um ex-soldado da polícia. Armas, drogas e munição foram encontradas na casa. Oito pessoas que estavam no local foram presas. Logo depois, a polícia militar e a polícia civil prenderam mais quatro pessoas em outro local. Elas também fariam parte de uma quadrilha. Ao todo, foram prendidos dois coletes, baliscos, um fuzil, uma submetralhadora, quatro pistolas, munição e carregadores, além de drogas e celulares.